Olá, estamos de volta com mais uma entrevista, uma personalidade da nossa comunidade jalesense, como nós já entrevistamos algumas, hoje nós entrevistamos o multi-empresário, o homem que aliás é um multi-show, né? Um multi-empresário, já foi proprietário ou sócio de empresas de ramos mais variados, lotérica, motel, lanchonete, também uma fábrica de embalagens e também nas horas vagas ainda encontro a tempo pra atuar como cantor, apresentador do programa Paraíso Sertanejo, aqui na Rádio da Tribuna, nós conversamos hoje com Júnior Ferreira. Júnior, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença, por ter atendido mais uma vez o nosso chamado aqui. Ok, Carioca, eu que agradeço, obrigado pelo convite, fico muito feliz em poder estar aqui nessa casa, uma casa que eu sempre estou aqui, me sinto muito bem, sou muito bem recebido aqui e pra mim é um prazer muito grande. Já tá familiarizado com o estúdio, né? Sim, sem dúvida. Aqui eu já conheço tudo já há muito tempo. Bom, Júnior, eu gostaria que você contasse um pouquinho pra quem ainda não te conhece, eu sei que você é uma das pessoas mais populares, mais conhecidas na nossa cidade, pra quem ainda não conhece a sua história, muita gente conhece você como é atualmente, mas a sua história, a sua trajetória de vida, como eu falei agora há pouquinho, passagem por várias empresas, como é que é essa história até você chegar ao nível que você tá hoje? Olha, Carioca, a nossa história começou na lanchonete, na década de oitenta, juntamente com o meu irmão, que faz parte da minha história até hoje, estamos juntos há trinta anos, nós começamos lá no ano de mil novecentos e oitenta e cinco com a lanchonete Laranjinha. Naquela época, a lanchonete Laranjinha fez uma boa história aqui, boa história aqui em Jales, aonde os jovens, era um ponto de encontro, era um ponto de encontro de todas as pessoas aqui da cidade, aqui da região, e nós fizemos, é um bom trabalho. Por dez anos, eu e meu irmão, nós fomos donos da lanchonete Laranjinha, aqui em Jales, e também a cidade vizinha de Santa Fé do Sul. Vocês são nascidos em Jales? Sim, somos aqui, somos todos aqui. E a partir daí, você enveredou pra outro caminho? Sim, em mil novecentos e cento e cinco, nós tivemos, né, um amigo nosso, da qual foi sócio por nós, junto com a gente, durante três anos, ele que veio com essa ideia. E nós estudamos, ficamos junto com ele, até poder montar a Trespal. Em mil novecentos e noventa e cinco, a Trespal foi lançada em Jales, na época, produzindo poucas unidades de bandejas de ovos, um mercado diferente pra quem vinha do ramo de lanchonete, você mexer com uma empresa do porte da nossa, com alguns funcionários a mais, do qual nós estávamos acostumados. Então, a produção começou devagarinho, nós começamos trabalhando seis horas por dia, depois passamos pra doze horas por dia e, logo mais, começamos a vinte e quatro horas, como tá até hoje, vinte e quatro horas por dia. Então... A fábrica não para, então? Não, pelo contrário, a fábrica, ela é vinte e quatro horas, sábado, domingo, Natal, ano novo, ela não para. O produto é um produto muito barato, não é verdade? Então, a gente ganha mesmo, é, na produtividade. Você vende pra onde, Júnior? Qual é o teu mercado? É, o nosso mercado é o grangeiro em si, é a pessoa que produz os ovos, é lá na granja que o nosso produto, ele é vendável. Então, nós temos muitos clientes na região de Campinas, na região de Ribeirão Preto, que são as granjas, talvez uma das granjas maiores do Brasil, está naquela região. Então, nós vendemos pra isso, pessoal. Como é que é, Júnior, trabalhar com vários ramos, como eu citei alguns aqui, vários ramos e ramos totalmente diferentes, né? São mercados totalmente diferentes. Como é que é isso? como é que é você lidar também com os funcionários, comandar funcionários especializados em setores totalmente diferentes? Olha, Carioca, é... Precisa fazer algum curso, especialização, como é que é? Não, não, pelo contrário, os funcionários, pra mim, são que nem família, né? Todos os funcionários são pessoas que a gente tá, tem uma ligação muito direta, e eu tenho uma ligação com os meus funcionários que é impressionante. Adoro cada um deles, conheço cada um deles, conheço a história de cada um deles. Então, eu, de manhã, a minha vida não tem muito segredo, o meu escritório é na Trespol, então é lá que eu fico, na Trespol. Aí, depois, eu passo pela lotérica, onde eu tenho uma equipe de funcionários lá, tem o meu gerente, e lá a gente fica por alguns minutos também, conversa com cada um deles, e depois nós fazemos o passeio, né? No meu caso, eu tenho mais duas empresas, que são os dois motéis aqui da cidade de Jales, e a gente vai, cada um deles, levando mercadoria, levando produtos, e, com isso, a gente vai ficando cada vez mais próximo das pessoas, mais próximo dos funcionários, e eu tenho uma parceria muito grande com cada um deles. Eu imagino que você deve ter líderes importantes em cada um desses setores, em cada uma dessas empresas, né? Sim, exatamente, eu tenho sim, tenho os meus gerentes, que são as pessoas da qual eu tenho um contato maior, da qual eu fico conversando com eles, faço as reuniões com eles, os outros funcionários são o pessoal da produção, da produtividade, mas eu fico enfocado mais mesmo com os gerentes. E, exatamente isso que eu estava querendo dizer, você, como é que você faz para você lidar com ramos tão diferentes? Não dá um nó, por exemplo, na cabeça, você saber que a Trespol tem certas necessidades, que o motel tem outras necessidades, que a lotérica tem outras necessidades. É, para isso eu tenho essa parceria, né, Carioca? Eu tenho os meus funcionários, tenho os gerentes, então, a dinâmica em si, ela é muito difícil, por quê? Porque são ramos diferenciados, mas eu tenho o dia certinho para mim conversar com cada um deles, eu tenho a hora correta para mim conversar com eles e já faz algum tempo já eu consigo lidar com isso muito bem, não tem nenhuma dificuldade. Bom, e para selecionar, para recrutar e selecionar esses funcionários? Como eu falei, são ramos totalmente diferentes e a gente costuma dizer sempre, pelo menos é uma, é uma, é um conceito fixado, já que muita gente precisa de emprego, que é um certo desemprego ainda, um certo desemprego, apesar da propaganda no governo, as pessoas têm uma certa dificuldade em encontrar emprego, mas que, por outro lado, falta especialização, muitas pessoas não têm especialização, não têm formação. Imagino que os seus negócios não exigem muita especialização, mas como é que você faz para recrutar isso? Tem pessoa no mercado disponível para trabalhar nos seus setores, nas suas empresas? Olha, é uma dificuldade, não tenha dúvida nisso, é uma dificuldade imensa e a qualificação também, ela é importante. Para isso, eu costumo conversar muito com os meus líderes e cada um procura, é parente de um, é conhecido de outro, geralmente a gente faz isso. Hoje eu tenho funcionário, para você ter uma noção, eu tenho funcionário que me acompanha há dezenove anos. Desde o início da Trespol eu tenho funcionários que me acompanham há dezenove anos. Talvez eu tenha funcionário lá de três, quatro anos, mas a maioria são funcionários antigos. De treze, quatorze, quinze anos eu tenho um monte. Então, eu tenho esse privilégio de dizer para você que eu não tenho muito sai e entra de funcionário. Não, pelo contrário, eu tenho alguns funcionários que estão comigo já há muitos anos e isso facilita demais da conta a vida do empresário. Você que faz as entrevistas, você que contrata, você que recruta? Sim, a gente pode conversar, mas o gerente meu passa por ele primeiro, conversa com ele, depois a gente vem, vem conversando, vem batendo papo, vem conhecendo também e a gente acaba também dando algumas opiniões. Bom, você me falou agora um pouquinho que a sua família é de Jales, seus irmãos permanecem morando em Jales. Se você não fosse de Jales, você teria disposição para investir, montar tantas empresas aqui na cidade? Você acha que a cidade tem condições de receber tantas empresas ou falta muita coisa? Olha, essa falta aí, eu acredito que nós estamos passando por momentos bastante difíceis, tá? Mas as oportunidades também aparecem. Eu vou dizer para você que muito dessas empresas, dizer que eu corri atrás delas, pode até ser, mas algumas apareceu também. Talvez poderia aparecer se eu estivesse morando em outra cidade também, não vou dizer isso, mas as coisas vai acontecendo. Os momentos pode ser que não estejam tão bons, mas as oportunidades, desde que você esteja aberto, desde que você esteja conversando com as pessoas, as oportunidades muitas vezes acabam aparecendo. É, mas eu queria saber o contrário, exatamente o contrário. Se você morasse, por exemplo, em Votoporanga, Fernandópolis, ou se você morasse em São José do Rio Preto, você teria disposição de investir aqui em Jales? Você olharia Jales como uma cidade atraente? Olha, eu acredito que para mim vai ficar difícil, nem questão de questão de ser, a cidade ser atraente. É que as empresas da qual eu trabalho, a minha presença física, ela é importante. Talvez se eu morasse, por exemplo, em São José do Rio Preto, talvez as minhas empresas seriam lá, lá naquela cidade. Ficaria difícil eu poder administrar de uma forma assim, um pouco distante. Apesar que existe grandes empresários, com muitas empresas, morando totalmente longe, mas eu acho que a qualidade das minhas empresas tem muito a ver com a minha presença física em cada uma delas. Cotidiana, inclusive. É a rotina, é o dia a dia de cada um de nós. Bom, Júnior, você me disse recentemente, em um bate-papo informal, uma conversa informal, fez uma certa crítica, em certo grau, com relação a um projeto que tramitava na Câmara e acabou sendo aprovado de incentivo aos empresários de fora que quisessem investir aqui. E tem a ver com essa pergunta que eu acabei de te fazer. Você me disse no bate-papo informal que os empresários de Jales, especialmente aqueles instalados nos distritos industriais, se eles tivessem mais condições, melhores condições, nos próprios distritos industriais, eles poderiam gerar muito mais empregos. Não precisaria atrair tantas empregas de fora, já que nós temos um parque industrial, três aliás, que são mal estruturados. Totalmente mal estruturados. Isso aí não tenha dúvida, não tenha dúvida disso. Trazer mais empresários de fora, isso é óbvio, isso é muito bom, não tenha dúvida nenhuma, eu acho que é o crescimento de qualquer cidade. Mas eu imploro e peço para o nosso poder público, para os nossos governantes, em vez de trazer alguns de fora, olhe primeiro para aqueles que estão aqui dentro. Seria muito bom. Para você ter uma noção, a nossa empresa está instalada, vai fazer 20 anos em um distrito industrial que não tem ainda o asfalto. Não existe o asfalto. E se existe a água e o esgoto lá, porque foi nós empresários que pagamos. Então, o poder público nada fez nos últimos 20 anos no meu bairro. Então fica difícil, Carioca. Fica difícil você absorver esse tipo de coisa. Aí, lança, nesses últimos 20 anos, foi lançado um outro distrito, que também está em situação precária, uma situação difícil. E eles ficam pensando ainda em trazer mais novos investimentos, novos empresários. Eu tenho dó dessas novas empresas, desses novos empresários que vão vir para Jardes. Porque se depender do poder público para poder fazer algo, pelo menos para nós, não foi feito. Bom, mais fácil seria se investisse nesses distritos. Claro. Inclusive você mora lá perto, né? Sim, é o meu bairro onde eu moro, é o bairro onde eu trabalho. Para você ter uma noção, no governo anterior, aqui da cidade de Jardes, ia ser recebido 3 milhões de reais do governo federal para poder fazer a infraestrutura do nosso bairro. Esse dinheiro voltou. Por quê? Porque não houve o projeto adequado do governo daquela época em fazer o projeto certinho para poder vir esse dinheiro. Perdemos 3 milhões de reais. Me parece que vocês, inclusive ali do distrito, fizeram, chegaram a fazer uma cotização, uma vaquinha, popularmente dizendo, para poder asfaltar lá. O que que virou com esse assunto? Como é que está a situação? Me parece que foi parado no Ministério Público, houve questionar na Justiça e tudo. Sim, está até hoje tramitando na Justiça, ganhamos, inclusive, já algumas instâncias, o dinheiro foi colocado lá à disposição para poder... Vocês conseguiram dinheiro entre vocês e deram esse dinheiro para a Prefeitura? Sim, tinha uma... Tinha uma conta corrente, inclusive, onde 60% do bairro pagou em dinheiro à vista para poder ter esses benefícios e até hoje, infelizmente, além do dinheiro ter sumido, né? O dinheiro sumiu da conta? É, desapareceu a conta, desapareceu, os investimentos não foram feitos. Isso está na Justiça. Está lá na Justiça, já ganhamos em algumas instâncias, mas ainda está lá na Justiça. E a Prefeitura, quem fosse responsável por esse valor, vai ter que devolver, se vocês ganharem. O mínimo é devolver ou fazer a obra... Ou fazer a obra, fazer o serviço lá, né? É, do qual a gente fez, foi feito o combinado. Bom, daqui a pouquinho nós voltamos com a segunda parte da entrevista com o Júnior Ferreira, dessa vez falando sobre rotariações filantrópicas, falando sobre também pensamento político, a gente sabe que o Júnior é assediado também por partido político, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre isso, aqui na TV A Tribuna. E a gente volta falando sobre isso, aqui na TV A Tribuna.